Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para falar sobre a Semana de Inovação do TRT-7, que ocorrerá nos dias 26 a 30 de setembro. Na abertura do evento, nós teremos uma mesa redonda com o tema Inovações do TRT-7 e Agenda ONU 2030. Você conhece essa agenda e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os famosos ODS? O que o Tribunal está fazendo para cumprir essa agenda? O que você pode fazer? Descubra, se inscreva, participe! Semana de Inovação do TRT-7. Vem com a gente!